E aí rapaziada, como é que cês tão? Só de boa? Galera, é o seguinte meus mano, eu vou dar uma dica pra vocês que já é um pouco antigo, mas tem muita gente que não conhece isso aqui pra facilitar um pouco o seu farm aqui dentro do jogo, tá? Você não vai precisar ter passado pelo Radan, não vai precisar ter pego a última espada do jogo, nada disso e você vai conseguir farmar suas runinhas tranquilo ali, ó, pegar aí seus milhões de runas, né? É, suas, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, enfim, o tanto que cê aguentar farmar, cê vai conseguir pegar aí, tá bom? Mas, aquele papão né rapaziada, se você não quiser perder esse tempo farmando, não tem tempo, trabalha o dia todo tá na escola, quer chegar em casa só jogar o game, sem se preocupar com farm, sem se preocupar com boss tô travado no boss, quero upar rapidinho, é só ir na descrição, beleza? Vai na descrição desse vídeo e adquira suas runas, como eu já falei em diversos vídeos nós temos pra Xbox, Playstation e PC tem pra todas as plataformas, se tu tá afim de dar uma upada no bonecão, só chamar na descrição, beleza? Já tô aqui, ó, com o Eldering ligado, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês aí a paradinha pra facilitar um pouco o farm de vocês dentro do jogo, vamos lá E galera, qual que é a pegada aqui, meus mano? Vamos lá, eu estou aqui com um boneco, deixa eu ver que nível que tá o meu boneco nível 61, tá? Só que é o seguinte, nós chegamos aqui nesse farm, que é o melhor farm do jogo no level 31, level 31, se você não sabe né, se você não conhece como é que chega nesse farm tá querendo chegar aqui, dá uma olhada nesse videozinho que vai tá passando aí de fundo o cardzinho vai tá aqui em cima e vai ter a foto da thumbnail, deve tá por aí na tela também procura esse vídeo no canal, que lá eu mostro como que você chega aqui de um boneco criado do zero você vai chegar nesse lugar aqui com o level 31 ali, tá? E o que que acontece? Nós chegamos aqui com uma espada nível 6 que é essa Ushigatana aí, nível 6 nós fomos atrás, né, na verdade isso aqui eu fui em off do pisão de geada isso aqui era muito quebrado no começo do jogo porque, mano, quebrava a postura dos inimigos muito fácil, tá? e o que acontece? Será que uma espada nível 6 consegue farmar aqui dentro desses bonequinhos? sem precisar de espada de radan, sem precisar de espada aí de último boss será que dá pra farmar com essa cinza de guerra? que é a espada pisão de geada? vamos ver, vamos dar uma olhada aqui como é que fica a questão do farm aqui, ó pisão de geada é isso aqui, tá? ele fica fazendo isso aqui nos bonecos, ele vai pegando em área e vai tirando a vida dos inimigos aí, tá? dá pra farmar assim, mano, pra ficar bem real pra vocês vocês vão ter que precisar usar a espada, tá? não tem como vocês farmarem aqui assim, só com o pisão de geada acho que vai demorar muito pra vocês conseguirem fazer isso, tá? então qual que é a intenção desse vídeo aqui? vamos ver qual que é o menor nível de espada que você precisa ter pra você poder usar o pisão de geada aqui tranquilo, conseguir farmar aí as suas runinhas eu tô com o mod aqui ligado, eu vou upar essa Ushigatana porque pra quem não sabe, pra sua cinza de guerra ficar mais forte você tem que upar a sua espada porque a cinza de guerra tá embuiada na espada então espada forte, cinza de guerra forte, tá? então eu vou dar uma upada aqui nessa Ushigatana e vamos ver qual que é o level que ela precisa atar pra você conseguir usar aqui o pisão de geada, vamos ver galera, voltei aqui, agora nós estamos com a espada no nível 16 será que o nível 16 já dá uma facilitada pra nós? vamos dar uma olhada aqui, tá? vamos ver aqui, ó já fica um negócio mais interessante, ó você já consegue derrotar os inimigos usando só o pisão de geada agora tá vendo como fica bem mais fácil? né, ó você já consegue derrotar bem mais facilmente os inimigos aqui tá? você não vai precisar tanto usar a espada se você não quiser, tá? e outra, a espada fica mais forte então se você quiser usar ela pra derrotar aquele inimigo que você ainda não derrotou com o pisão de geada é muito bom, tá? então, mano, pisão de geada continua muito bom pra vocês farmarem aqui dentro do jogo caso vocês não tenham a espada do Radan, né? caso você não tenha a espada do último boss do jogo você consegue farmar sim usando pisão de geada, tá? é... mas Guedes, é o seguinte você subiu aí pro nível 16 precisa de pedra de forja aí cadê essas pedras de forja? tá exatamente aí, ó na sua tela na sua palma da sua mão a única coisa que você vai ter que precisar é explorar o jogo, tá? como assim? eu vou deixar o link desse mapa pra vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? vocês vão vir aqui, ó upgrade de material eu vou deixar o link dessa tela pra vocês, tá? upgrade de material e voilá tá aí toda a localização de pedra de forja que vocês precisam no jogo está aqui na palma de suas mãos, tá? preciso de pedra de forja 4 tem aqui? deixa eu ver se tá aqui, ó você vai achar onde? lá dentro do castelo aqui, ó nessa localização pra ser bem mais se você for dar zoom ele fala exatamente onde tá a pedra, ó aqui nessa localização aqui, ó ah, eu quero pedra de forja 5 tem aqui, ó entendeu? essa smithone é pedra de forja, né? aí tem as sombrias que é essas aqui, ó preciso de pedra sombria 4 tá aqui é só vocês explorarem que vocês conseguem, tá? ó vocês conseguem chegar até essa área aqui, galera, ó até essa área aqui, ó daqui pra trás, né? dessa marcação aqui, ó daqui, ó daqui pra trás você consegue sem precisar matar nenhum boss da campanha tá? você não precisa matar nenhum boss pra você chegar até essa área aqui pois, pra quem não sabe quando você tá aqui você consegue contornar o castelo aqui, ó você vem pra cá faz esse caminho aqui aqui você tem uma ponte você vem pra cá pra cá, pra cá, pra cá e aí você já tem acesso a essa área toda daqui tá? tudo isso aqui, ó então dá pra vocês farmarem de boas aí essas pedras de forja sombria, tá? ah, Guedes mas beleza e aonde que eu consigo o meu querido e amado pisão da geada? onde é que eu consigo o pisão da geada? você consegue exatamente nesse lago aqui, ó nesse laguinho aqui, ó que fica exatamente aqui, ó tá? vamos lá pra dentro do jogo pra mostrar pra vocês na prática vamos lá a partir dessa localização aqui, ó portão principal da mansão de cara, deixa eu colocar o mapa aqui pra facilitar calma aí pronto, aqui, ó a partir dessa localização aqui tá? só vocês virem pra cá ah, que localização é essa? é aqui, ó é aqui, ó não precisa matar nenhum bosta tá? que nem eu falei vocês vindo aqui por trás vocês conseguem chegar até essa localização aqui, tá? aí aqui é só vocês pegarem a sua esquerda né? você vai pra sua esquerda aqui, você vai encontrar um lago e nesse lago o bichinho vai tá lá meio que escondido é a esquerda mesmo? é, né? o bichinho vai tá lá escondido embaixo d'água é só vocês matarem ele e GG vocês vão pegar o pisão aí pra vocês, tá? deixa eu falar ele lá rodando já tá rodando ali, ó só derrotar ele GG demais já consegue o pisão aí pra vocês, tá? só é ele passa sempre ele faz sempre o mesmo caminho só vocês ficarem parados em cima do caminho que ele tá aqui, ó que uma hora ele vai voltar ah, então ele passou por aqui uma hora ele vai voltar aqui cadê ele? ó, ele tá voltando ali, ó ele vai passar lá ele vai passar lá vou fazer o pisão nele aqui, ó vamos ver ó, já era derrotou, aí você pega o pisão de geada, tá? e aí é só vocês colocarem na sua Ushigatana que é a espada do tutorial do vídeo como eu sei pra vocês e também a espada que você começa com a classe de samurai e já era, rapaziada você já consegue aí ter os seus farms fazer suas runinhas suas milhões de runas, tá? no vídeo lá eu ensino um glitchzinho bacana pra vocês caírem pra vocês já pegaram 132 mil runas então, mano pra quem não quiser vir na descrição e adquirir as runas ali 34 milhões em 2 minutos dá pra ser farmado dentro do jogo e tá aqui mais um vídeo pra vocês valeu, meus amigos aquele abraço por trás fique com Deus fique na paz é nóis tamo junto só vai